Há um tempo atrás eu trouxe aqui no canal um vídeo de como fazer walldash, onde eu ensino que é muito simples, você precisa apenas segurar o arrow que estiver para o lado da parede e spamar o botão de pulo, muito fácil né? Pois então, fazendo e refazendo esse walldash eu percebi uma coisa, esse na verdade não é o verdadeiro walldash, existem 3 variantes dele, 3 formas diferentes de se fazer o walldash, pelo menos até onde eu sei, até o momento. E sejam todos muito bem vindos, eu sou o Struve e famos a explicação e tutorial. Bom, a questão aqui é o seguinte, dessas 3 formas de fazer walldash, somente uma é realmente efetiva no quesito de ganhar velocidade, enquanto as outras duas são somente para efeito visual ou até mesmo freestyle. Ou então até mesmo tem pouca efetividade quanto comparada a forma correta de se fazer walldash. Também existe uma forma bem mais fácil de se pegar os primeiros jumps no walldash, com um segredinho que eu vou mostrar aqui para vocês. Primeiramente eu vou me retratar aqui, vou pedir desculpas para vocês, porque quando eu fiz aquele vídeo walldash, ele era uma mecânica muito recente, muito nova, então eu não sabia direito como ela funcionava em si. Mas agora a gente já tem todas, já sabe muito bem como ela funciona. Para quem é teclado, já faz da maneira certa e eu vou abordar esse vídeo, tá? A primeira forma de se fazer walldash vocês já conhecem, pois eu trouxe ela aqui no canal alguns meses atrás, e é a forma, acredito eu, que seja mais fácil de se fazer vários walldashs em sequências e ficar com uma estética bonita na gameplay. Porém você não consegue velocidade dessa forma, pelo contrário, na verdade você perde velocidade. Se você não tem um macro blindado, sem velocidade ou boost e fazendo dessa maneira, você não vai conseguir fazer vários walldashs, apenas alguns e logo depois vai capotar ou perder velocidade. Ou seja, um walldash somente visual e não funcional para gameplay, pois nosso objetivo aqui é ganhar velocidade para que você não tenha que utilizar o seu boost para fazer o recovery. Para quem tem dúvida, para fazer esse tipo de walldash, basta pressionar e segurar o botão de arrow para o lado que a parede está, ou seja, se a parede estiver na esquerda, a gente vai pressionar o botão esquerdo e spamar o botão de pulo o mais rápido que a gente conseguir. A segunda forma é somente com o analógico e pulo, dessa forma, diferente da última, conseguimos sim fazê-la estando muito lento, então um ponto para ela. Porém, é impossível de fazê-la com a mesma quantidade e intensidade que a última, isso pelo jeito que ela é feita. Vamos lá. Para fazer esse tipo de walldash, vá na parede, acelere, pule e ao mesmo tempo coloque o analógico virado para o lado do que a parede está e pule de novo bem rápido. E coloque o analógico para o lado oposto que você fez esse pulo. Isso porque depois que você pular e virar o analógico para pular de novo, você vai fazer o walldash. Porém, seu carro não ficará lento, ele subirá um pouco, então você deve colocar o analógico para o lado oposto para que ele volte a andar em linha reta. Se somente segurar e ficar pulando, seu carro vai subir ou até ele capotar sozinho. E como você já deve ter percebido, esse tipo de walldash também não pega muita velocidade. Já é o melhor que o último nesse quesito, pois não precisamos já estar rápidos para fazer. Porém, nem sequer chegamos perto de pegar supersonic. Então, qual que é a forma correta de se fazer o walldash? Para quem é do teclado, já deve fazer essa forma direitinho. Isso pois no teclado é bem mais fácil de fazê-lo do que no controle e consiste basicamente no Q. No teclado, a forma correta é W, que é o botão de acelerar, E ou Q, que é os botões geralmente de arrow, para quem joga no teclado, mais o botão do mouse 2, que é o botão de pulo, ou seja, o lock, ou seja, o seu botão de pulo. Então, aceleramos, pressionamos o botão de arrow para o lado que está a parede e pulamos. Mas no controle não funciona muito bem quanto no teclado. Por isso, no começo do vídeo, eu disse que o walldash era mais fácil no teclado. No teclado, o botão W tem duas funções, acelerar e movimentar o seu carro para frente. Já no controle, essas funções são separadas, onde para acelerar, acelerar fica no gatilho e a movimentação fica no analógico. Então, precisamos fazer um movimento a mais aqui para conseguirmos realizar o walldash corretamente no controle. Antes de aprendermos a fazer o verdadeiro walldash aqui, eu queria convidá-los a se inscrever aqui no canal, deixar o like, porque isso me ajuda demais, tá? Se vocês puderem deixar aí nos comentários também a sua opinião, como é que está saindo os vídeos aqui, se vocês estão gostando do conteúdo que eu estou trazendo para vocês. Minha vida está muito corrida, mas acredito eu que eu esteja conseguindo trazer um bom conteúdo. Estou sempre tentando melhorar, beleza? Então, se inscreve aí embaixo, coloca showinho e deixe o like. Para fazer o verdadeiro walldash, acelere, segure o botão de arrow para o lado da parede, coloque o analógico para cima, ou seja, para frente, e comece a pular freneticamente. Agora sim, você sabe fazer o verdadeiro walldash. No controle é bem chato de fazê-lo, porque são 4 botões ao mesmo tempo e deve segurar no analógico exatamente para cima, porque se colocar demais para o lado, você vai dar misclick. Então, aplicando dessa forma, você ganha muita velocidade, mesmo sem boost e mesmo sem já estar rápido. Eu vou dar uma dica, um segredinho aqui para vocês que querem acertar mais o walldash com mais facilidade no meio da gameplay ali para ficar um pouco mais dinâmico. Faça um walldash subindo por essa parte destacada na tela. Por conta dessa curvinha que existe na parede, quando você dá o primeiro jump ali, demora um pouquinho a mais do normal para o seu carro sair do lugar. E por conta desse delay que existe, você consegue spamar muito mais fácil do botão de pulo, porque você tem mais tempo para fazer ele. Vocês podem testar que realmente funciona, fica muito mais fácil. Então, sempre que forem começar a fazer o walldash, comecem a fazer. Não façam ele lá no meio da parede já. Sempre que for fazer, sempre que possível, já faça desde o pé da parede, pois é realmente mais fácil de acertar. Cuidado para não fazer antes de mais, pois você pode acabar dando um flip e batendo um cocão na parede. E esse foi o vídeo, rapaziada. Se gostaram, peço que deixem seu like, se inscrevam aqui no canal e ativem o sininho. Assim eu vou ter um feedback se realmente gostaram do vídeo e isso me motiva demais a trazer novos conteúdos como esse, fechou? Se tiver alguma dúvida, podem perguntar aí nos comentários ou então se preferir, lá no nosso Discord. O link do convite vai estar aí na descrição. Um abraço quente por trás e tchau!